Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, a TV Vaqueira está aqui em frente à barragem da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, Pernambuco. Essa aqui é a barragem de Negreiros. A gente veio hoje fazer uma visita para trazer informações para todos vocês que estão sempre aí nos perguntando, querendo saber informações aqui da transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo ali, aquela máquina ali parada, mas aqui a barragem ainda está ali fechada. Vocês estão vendo bem aqui na frente e está com nível bastante baixo o nível aí da barragem de Negreiros da transposição. Aqui onde tem essa casinha branca é onde fica as comportas, a comporta do canal. Esse canal que desce aqui, segue aqui, atravessa aqui por baixo desse viaduto, segue ali pelo meio daqueles paredões e segue aí para o estado do Ceará, o destino aí desse canal. Mas como a gente está vendo, o canal ainda está desligado e vamos mostrar a todos vocês a gente vai fazer essa visita hoje. Estamos torcendo que o mais rápido possível o pessoal ligue, solte água para encher a barragem de novo e mande água aí para o estado do Ceará. O que a gente quer é ver água correndo no canal da transposição do Rio São Francisco. Vamos aqui até o canal, vou mostrar aqui a todos vocês. Nós estamos viajando aqui, BR-232, caminhando nela aqui, BR-232, que passa aqui por cima do canal. Vou mostrar aqui a vocês. Infelizmente ainda está desligado. O canal aqui está fechado na barragem de Negreiros, porque a barragem ainda está distribuindo água pelas adutoras para Salgueiro e para Serrita também. Tem duas adutoras que saem aqui da barragem de Negreiros, mandando água para a área urbana de Salgueiro e a área urbana de Serrita. Portanto, bastante baixo o nível dessa barragem. Vamos mostrar aqui a vocês o canal. Então, hoje, hoje é dia 3, dia 3 de julho, dia 3 de julho de 2023. Para o pessoal não achar que o vídeo é antigo, hoje é dia 3 de julho de 2023. Tem apenas esse pouquinho aqui de água, bem aqui as comportas ali naquele ponto mais ou menos. A barragem fica ali para trás. É uma barragem grande, mas ainda está aí fechada aqui nesse trecho do canal da transposição do Rio São Francisco. A marca aqui da água, quando está correndo, é mais ou menos aqui. Vocês estão vendo a marca ali na parede. Esse canal é o eixo norte da transposição, o eixo norte que manda água para o estado do Ceará, a parte aí do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, gente, ó. Aqui seguindo essa visão aqui do canal. Vocês estão vendo o canal? Está com apenas um pouquinho de água no leito. Vamos torcer aí que o mais rápido possível. Já são seis meses que a gente está aguardando a ligação aqui, a liberação das águas aqui para a barragem de Negredo. Segundo informações, por conta de manutenção, lá na EBI 3, é a que manda água aí para a barragem. As bombas deram problema, segundo informações que a gente tem, né? Vamos aguardar aí e esperar que o mais rápido possível libere as águas, porque a população, os agricultores, quer água no canal. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui.